E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de transporte fever e bem galera, eu tava gravando o início desse vídeo, eu fiz aqui algumas coisas, eu vou mostrar pra vocês, eu construí alguns veículos a mais aqui e coloquei na minha linha de madeira, inclusive eu não sei como é que eu vou realizar a expansão dessa linha porque já tá começando a dar congestionamento, é aquilo que eu disse nos últimos episódios pra vocês, é que tem um limite né, chega a dar congestionamento e tal e você tem que construir uma segunda, segundo depósito e o desempenho do jogo tá bom, eu não sei mano, ele meio que varia, é, as vezes o desempenho tá bom, 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 as vezes o desempenho não tá tão bom, depende muito, as vezes eu abro o jogo e fico muito tempo minimizado, aí você abre ele de novo, ele tem que renderizar tudo de novo né, carregar tudo de novo, então enfim, mas tá bom, tá bem levinho e também eu vi alguns comentários de vocês né, e o mais pertinente eu acho que foi em relação a expansão desse ciclo e o atendimento das cidades do sul né, que ainda faltam 4 cidades aqui pra serem atendidas, é as únicas que faltam na parte sudeste aqui do mapa né, e bem galera, o que que acontece, algumas pessoas disseram pra eu fazer uma estação bem grande aqui em São Francisco, pra gente, interligar as outras cidades nela, e eu tenho algumas opções na verdade, pra fazer essa integração, eu posso fazer um ciclo aqui conectando até São Francisco, conectando até o Nordeste, conectando até os dois né, posso fazer então um ciclo isolado e faço um aeroporto e um porto conectando as outras cidades, enfim, N coisas eu posso fazer cara, eu ainda não sei como é que eu vou fazer, qual que vai ser o mais pertinente ali pra gente, mas por enquanto, enfim, vai ficar assim. No último episódio também eu falei que eu ia duplicar essa porra aqui, não fala aí, eu acho que eu falei que eu ia duplicar essa merda, mas eu não dupliquei cara, eu não dupliquei essa porra, eu acho que eu vou duplicar agora, é bem rápido na verdade, não vai ter muita demora, e agora que o jogo tá meio levinho na verdade, vai ser rápido. Ok galera, construí aqui a duplicação, tá feito ó, bonitinho, suave, mudei a... o viaduto né, que tinha aqui, por quê né, porque quando eu fui duplicar aqui o pilar que tava aqui né, que era o viaduto que saia aqui e entrava aqui ó, era bem curtinho ele né, cês lembram? Ele tava batendo aqui né, na duplicação, então eu tive que destruir e eu refiz o viaduto, só que agora ele conecta aqui ó, ele conecta aqui, então os ônibus, os caminhõezinhos vão vir aqui, pega e vem por aqui e vai reto. É até melhor que desafoca um pouco o trânsito dessa rodovia aqui, que tá bem pesado de caminhão né, tem bastante caminhão aqui já. Enfim, tá funcionando, vai funcionar, e o que que a gente vai fazer então meus queridos amiguinhos, colegas de trabalho? Bem, a gente vai construir um segundo trem né, a gente precisa de fazer isso, então vamos aqui, exatamente nessa parte, a gente precisa de um garagem, obviamente, isso, muita curvatura, merda. Pegar mais pra trás aqui que deve dar, opa, calma aí, não, tá dando muita curvatura ainda, opa, opa, ae, deu certo, belezinha, e agora a gente coloca, paf, exato. E vamos construir um trem gigante, moleque, que vai ser um trem de, esse aqui não é, esse aqui é de 160 km por hora, é exatamente ele mesmo. Pra carregar, still. Exato, 306, e agora a gente coloca ele na linha. Prontinho, temos mais um trem, pronto pro combate aqui né, af velho, agora que eu tô vendo aqui ó, eu não fiz a conexão certa não, tá vendo aqui? Conexão não está correta. Holy shit. Será que vai dar pra eu fazer isso aqui? É muita curvatura, velho. Acho que não vai rolar não, hein. É, não vai dar não. Que merda, cara. Tá, não tem problema, tá. A gente vai esperar ele vir pra cá. Sair. Aí a gente vira. E aí ele vem pra cá, pronto. Depois eu vou ver o que eu posso fazer com isso aí. Mano, tem muito aço aqui, na boa, velho. E a gente tem bastante coisa estocada, então tem como aumentar bastante ainda a produção. Ano passado teve uma queda na produção, inclusive. Mas deve ser por causa de justamente eu não ter como carregar tanto maço. Porque a fábrica tá produzindo a todo vapor. Esse trem tá antigo, tá. E ele realmente parece tão antigo. Ah, é o trem de combustível, né. Tô ligado. Deixa eu ver aqui. Linha 9. É, eu vou ter que trocar esse trem. Depois. Esse tremzinho também tá aqui, levando petróleo cru, né. Nos últimos anos a produção aqui já vem aumentando bastante por causa dessa linha aqui. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. A linha 7 tem bastante petróleo pra entregar. Cadê o trem? Esse aqui, né. Ele tá conseguindo entregar de boa. Tá, tá sim. Tá tranquilo. O que eu não tô conseguindo é aqui, né. Aqui tem bastante combustível. Não, na verdade eu tô sim. É, pelo jeito tá sim. Tá, tá sim. Tá dando pra fazer o esquema. Maravilha. E eu tô vendo que o aeroporto aqui também tá bem cheio, né. Vamos dar uma olhada. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se... Ó, a linha de aeroporto aqui tá me dando lucro, mas ela pouco me importa. É essa aqui, ó. Ó, tá começando a me dar lucro. É, tá tendo bastante gente aqui também nesse aeroporto. Bom saber. Que a integração tá começando a dar certo. O problema é esse aí, ó. Essa bosta que fica, mano. Que merda é essa, velho? Tá dando engarrafamento aqui. Os caras tão trocando de faixa do além, ó. Pra você ver. What the fuck? E essa é a rodovia mais larga que tem no mapa, velho. Também o movimento dela é muito grande, cara. As duas maiores cidades. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui em Scottsdale. Tá vendo que tem bastante passageiro na linha urbana de Scottsdale? Pois é, eu vou ter que me dar... Eu vou ter que dar uma adaptada nisso aí. Acho que eu vou ter que investir mais. Scottsdale... Apesar de tudo, o Scottsdale urbano tá me dando prejuízo, cara. É uma linha indispensável, mas que tá me dando prejuízo. Eu acho que eu vou fazer, na verdade, uma coisa, galera, que muitos de vocês vêm falando há um bocado de tempo já pra eu fazer. Aí vocês perguntam, o que que é, cara? O que que é, Kratos? O que que é, cara? Linhas exclusivas de ônibus, tá? É uma coisa que eu não fiz até agora e que tem como aplicar. E, inclusive, eu acho que isso daria muito bem aqui em Scottsdale, principalmente porque aqui tem um tráfego fodido, cara. Olha esse tráfego. Olha isso aqui, cara. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, cara. É muito, muito, muito hard, velho. Sério. É um bagulho escroto, mano. Esse tráfego aqui é muito pesado. Na boa, velho. Enfim. Eu vou... Obviamente que esse aqui é o tráfego de entrada da cidade, né? Mas o resto também deve estar... Aí. Não, mano. Scottsdale é a maior cidade, velho. Não tem como. É tipo São Paulo, tá ligado? É caótico. Então, é... Inclusive, lá vem crescendo bastante. Depois que a gente construiu o aeroporto e tal. Então a gente vai investir nisso, tá? Faixas exclusivas pra busão, pra galera andar de busão mais tranquilamente, tá? É o que a gente vai fazer. Bem, eu espero que dê certo, tá? Agora, pode dar errado? Pode sim. Pode ser que complique mais ainda, tá? O... O... O tráfego. Pode ser que sim que isso aconteça. Então... Nossa, como assim, mano? Tem como eu colocar as faixas exclusivas pra só busão, mano? E acabar com o tráfego? Tem como. Mas aí não faz sentido, né, velho? Tipo, nenhum sentido. Na moral. Tá, então essas ruasinhas pequenininhas, mano... Desapega, velho. Isso aí não vai dar pra... Pra colocar faixa exclusiva de busão, não, velho. Como assim, tumulti slope, velho? What the fuck? Como assim, parça? Eu só tô melhorando, velho. Ah, talvez seja isso aqui. É porque aqui eu construí foi rodovia, né? É, aqui já não é mais rodovia. Enfim, vamos lá. Eu vou passar por onde os busões passam, entendeu? Onde o busão passa, eu vou colocar a faixa exclusiva. Aí eu sei que eles vêm aqui pra cima. Volto aqui. Depois eles passam por onde? Por aqui, ó. Eles vêm por aqui. Aqui não dá porque é rua pequena. Agora ele segue reto. Aí depois ele vira aqui, não vira? Vira. Depois ele vira aqui. Agora aqui que vem a parte foda, mano, do bagulho. Porque eles vêm pra cá, ó. Tá vendo? Só que aqui não tem rua pra isso, velho. Tipo, as ruas aqui são muito, muito curtinhas, velho. Na boa. Enfim, eu vou colocar a faixa exclusiva de busão onde der aqui, tá ligado? Só pra tentar mesmo manter. Porque ali vai ser meio complicadinho. Pronto. É, eu coloquei faixa exclusiva onde dava. Agora, vamos ver se isso vai funcionar, como vai funcionar, né? Enfim, ó. Vamos ver. Vamos acompanhar esse busão, ó. Esse busão aqui. Ele vai ser a nossa... Nossa base. Tá, essa aqui é uma rua bem estreita. Inclusive não tem muito movimento. Mas a gente vai acompanhar o trajeto desse busão pra gente ter noção como é que tá indo. Ah, não. Esse aqui é o do aeroporto. Não, eu não quero o aeroporto. Eu quero a linha urbana. Que é isso aqui, no caso. Vamos lá, vamos ver. Ele vai entrar na faixa exclusiva? Não. Ele vai virar, né? Agora ele entrou. Ó, livrezinho. Tem carro nenhum. Suave. Beleza. Ainda tá suave. Tudo limpo. É, eu acho que ajuda, velho. Tipo, vai reduzir um pouquinho o tempo de viagem, mano, do busão. Com certeza. Isso também, querendo ou não, vai ser um incentivo também pra galera começar a usar mais busão. O que já é um problema, na verdade. Porque eu já não tô conseguindo atender o tanto de gente que tem, né? Na real, essa é a grande questão. Tá, agora aqui é uma rua estreita, né? Não tem como. Aí ele entra na faixa exclusiva. A gente tá acompanhando aqui, em primeira mão, como funciona. Como está funcionando a linha, hein? Inclusive aqui tem trilho de bonde ainda. Mas tá limpo, tá vendo? Tá livre. O caminho do busão. E agora o jogo tá salvando. Mano, eu não sei por quê, velho. Depois de algumas atualizações que o jogo teve, o save tá demorando pra caralho, velho. Nossa senhora. Ok, voltou. Vamos continuar observando. Eita, não, não. Volta aqui, busão. Eu vou acompanhar ele até chegar lá, mano. Eu quero ver se tem alguma parte que tá mais fugida do que o resto, entendeu? Vambora. Beleza. É, agora aqui ele pegou uma parte que não tem faixa. Ele tem que enfrentar o tráfego como qualquer carrinho. Aqui que tem a estação mais cheia do planeta. Olha isso, velho. Olha. Nossa, velho. É muito cheio. Agora ele vai virar nessa rua aqui. Ok. É, tipo, não, tá legal, mano. Tá legal, tá legal sim. Acho que não tá ruim, não. Bem, a gente tem um problema nessa estação aqui, mano. Que ela tá muito cheia, na boa. Só ela. O pior é que ela tá num lugar que tem muito habitante por causa dos prédios. Cada prédio desse aqui tem muita, muita gente, cara. 84, 72, 39, 40, tá ligado? E ela pega toda essa região. Então, tipo, ela tá na região que tem muito passageiro. Muito mesmo. Aí complica. Outra coisa também que eu posso fazer... É melhorar essa estrada aqui, mano. Aff, não dá, velho. Não dá por causa da porra do negócio, mano. Da ponte. O viaduto que tem aqui. Essa rua tá muito curtinha. Caralho. Nossa, olha esse trânsito, cara. Na boa, mano. Olha esse fucking trânsito. Olha esse fucking trânsito. Na moral. Eu acho que essa rua aqui eu não posso colocar ela com... Com esquema, velho. Colocar ela com... Linha de busão. Essas daqui tudo, ó. Aí você pergunta, caralho, por quê? Porque, mano, esse aqui é as ruas que desembocam na cidade. E se eu fizer isso aí... Aqui vai ficar... Tipo, o trânsito que tá vindo da rodovia, que é muito grande, não vai conseguir fluir, entendeu? Não vai conseguir sair. Inclusive, eu tô achando estranho que aqui não tem nem semáforo, né? Então fica todo mundo disputando quem entra primeiro. Inclusive, esse jogo não tem semáforo. Não sei se vocês perceberam isso, mas é a grande verdade. O jogo não tem semáforos. Aí fica esse trânsito indiano aí, ó. Todo mundo querendo entrar. Uma bosta. Pior que não dá pra eu melhorar essas ruas. Bem, existem algumas coisas que eu posso tentar fazer pra melhorar esse tráfego aqui, tá? Na real. Qual que é o problema? O problema é que... A galera tá vindo pra cá e a galera tá saindo dessa rodovia por um único caminho, né? Só tem uma entrada, que é aqui. Que, inclusive, desemboca no meio da cidade, né? Logo no centrão aqui. Então, pra desafogar isso aí, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, pegar e construir rotas alternativas, entendeu? Pra galera sair, pô. Por exemplo, a gente vem aqui, ó. E faz isso aqui, ó. Conecta aqui. Aí eu já conecto até aqui onde a rodovia já começa a maior, entendeu? Eu conecto ali. Vem aqui, ó. Eu vou melhorar essa estrada aqui. Eu vou continuar ela aqui reta. Mas aí a gente vem e conecta aqui, entendeu? Conecta aqui. Então aqui, ó. A gente já criou mais duas, né? Aí aqui a gente pode vir e conectar aqui também, ó. Fazer um cruzamento gigantesco. É, eu acho que isso não vai dar certo, mano. Fazer esse cruzamento assim. Muito complexo, né? Acho que talvez compense mais eu fazer um cruzamento tipo assim, ó. Entende? Fazer um pouco mais pra frente. Mas aí a gente pega isso aqui, ó. Por exemplo. Né? Essa rua aqui. E a gente conecta ela lá na frente. Porque aí a galera que quer ir lá pra essa região aqui, por exemplo. Ela já vira aqui e não... E a gente... Eles evitam o trânsito aqui do centro da cidade, entendeu? Eles vão pegar aqui direto. Vão sair aqui. Vira aqui. Passa aqui. E chega aqui. Na sua casa querida. Bonitinho. Moleque. Aqui é... Urbanização. Aí a gente constrói algumas ruas aqui, né? Só pra... Dar uma... Interligada. Legal. É, eu acho que isso aqui vai dar certo, tá? Vai dar uma desafogadazinha legal, mano. Na moral. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Mas eu acho que vai sim. Eu achei só um problema desses cruzamentos assim, no meio da rodovia. É que a galera fica trocando de faixa. Não sei porquê. A galera fica trocando de faixa do nada, velho. Mas no geral o trânsito até flui bem, tá vendo? E agora aqui, ó. Eles já estão usando aqui, tá vendo? Estão usando ali já. Vamos ver se eles começam a usar aqui também, ó. Ao invés de usar essa porra dessa rua aqui que já tá no caralho. É, eu acho que agora o trânsito vai fluir bem melhor, cara. Tem até busão que eu já tô usando aqui, né? Ao invés de passar por ali. O que é bem melhor, inclusive. É, aí, ó. Agora o trânsito tá fluindo legal, mano. Fluindo legal, velho. Porra, maravilha, hein? Agora sim, mano. Curti. Sem engarrafamento, ó. Você pode ver aqui que o tráfego aqui tá fluindo legalzinho. E isso também vai ajudar bastante no tráfego geral da cidade aqui, né? No centro da cidade. Apesar de que aqui, ó, principalmente, aqui ainda construiu um trânsitozinho bem pesado, né? Tá fluindo, mas tá pesado. Olha pra você ver aqui. Isso é com certeza por causa da integração de um lado ao outro da cidade, né? Porque a cidade tá meio que dividida em dois, né? Por causa da estação. Aí é foda, mano. Essa parte aqui é bem complicada a gente mexer, viu? Bem delicado. É muita coisa aqui, velho. Muito prédio, muita casa, muito tudo. Mas aqui a gente resolveu. Vamos ver as outras saídas da cidade, né? Essa aqui, por exemplo, tá sofrendo do mesmo problema. Essa aqui tá a mesma porra, ó. A gente vai ter que fazer uma reforma aqui do mesmo jeito. Por quê? Porque só tem uma entrada e uma saída, tá vendo a rodovia? Então tá tudo desembocando aqui. E ainda por cima essa aqui conecta duas cidades grandes, né? Que é Halston aqui em cima e Green Bay aqui embaixo. Nossa senhora, agora o jogo decidiu largar. É justamente... Não sei, parece que quando você fica muito tempo num só lugar no jogo, Ele meio que começa a... Tipo assim... Ele desconsidera o resto. Ele meio que descarrega o resto. Aí quando você tira o zoom, aí larga tudo. É uma bosta. Mas é a mesma coisa que tá acontecendo ali, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bem, a gente pode conectar uma rua aqui em cima, por exemplo. A gente pode conectar uma rua aqui pra... Pra essa aqui da vez, entendeu? Conecta uma aqui. Outra aqui. Conecta... Essa aqui deixa. E... Enfim, ó. Eu acho que é isso. Conectando nessa aqui, a galera que quer ir lá pra frente vem e pega ela, né? Tipo uma artéria. Essa aqui vem pra essa aqui, né? Conecta ela na frente também. Conecta ela pra pegar aqui pra vir pra cá. É. Com certeza. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai destruir essa rodovia. Vocês perguntam, caralho, por quê? Porque eu vou aumentar ela. Eu vou construir da grande, tá ligado? Da rodovia grande. Até que aqui não precisa não, ó. Mas é que duas rodovias grandes juntam numa só. Então, né? Essa que junta, né? Depois que a bifurcação some, a gente precisa de ter um... Uma rodovia mais larga, né? Porque ela tá pegando o fluxo de duas rodovias maiores. Então faz todo sentido, mano. A gente ter uma rodovia grande. Caralho, deixa eu construir, mano. Isso. Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Isso. Exatamente. Agora a gente tem um rodovia com uma faixa a mais, né? Uma de cada lado. Beleza. Isso já vai suportar um pouco mais o tráfego. Mas o problema ainda vai continuar porque as ruas aqui, querendo ou não, são mais estreitas. Aí que entra a mudança que a gente vai fazer. Primeiramente eu já vou construir aqui uma... Um novo viaduto. Uma rua, na verdade, que vai vir até aqui sim. E aqui eu vou fazer um viaduto. Aí aqui a gente vai... Vim. Com ele pra cá. E aqui a gente desemboca aqui, entendeu? Pronto. Então quem quer vir pra esse lado de cá, ou então quem quer ir pra outra cidade, quer pegar essa rodovia aqui, por exemplo, não precisa de passar dentro da cidade. Passa aqui direto, aqui por fora, já era. Sai lá na frente. Agora, a gente precisa de conectar aqui, né? Conectar aqui pra evitar da galera ficar pegando essa rua aqui e ficar... Esse cruzamento aqui fica um inferno. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e... O pior é que aqui não tem muito espaço pra gente trabalhar, né? Bem, tem isso aqui, né? Que é um espacinho bem curto, inclusive. Bem curtinho. Mas não dá pra me fazer nada aqui. O máximo que daria pra fazer é isso aqui, ó. É o máximo que dá. É o que já é melhor, tá? Acho que esse aqui já ajuda bastante. Esse coisinho aqui. Porque os cruzamentos na rodovia, eles fluem muito bem, né? Os carros não param em si, que nem tá acontecendo aqui nesse cruzamento. Então dá pra ter um fluxo mais de boa, mais contínuo. Agora é com o tempo, né? O tráfico meio que some, né? Porque a gente destruiu tudo ali. É só esperar. Tem uma faixa de rodovia aqui no meio da cidade, velho. Isso aqui tá estranho. Tá estranho isso aqui, mano. Joguinho, por favor, deixa eu selecionar aqui. Muito obrigado, joguinho. Pronto, agora tá certo. Bem. Vamos ver se vai funcionar. Aqui, ó. O número de passageiros aqui já reduziu bastante, ó. Na estação. Mas, é, olha aqui esse tráfico. Que delícia. É, o tráfico aqui... É, querendo ou não, melhorou, mas ainda continua fodido, velho. Ele voltou a ficar fodido. Essa merda. Eita, por que sumiu tudo? Caramba, o tráfico resetou aqui, vocês viram? Ah, a cidade meio que passou uma rua aqui, tá vendo? A própria prefeitura destruiu o prédio que tava aqui e passou uma rua aqui. A gente nem precisa mexer nada, não. Mas, querendo ou não, acho que essas obras que a gente fez aí, ó, tá vendo? Já vai dar uma desafogada nesse cruzamento. Porque o que me importa, na verdade, é desafogar esse cruzamento, porque aqui tem o tráfico de busão, né? A gente tá querendo melhorar aqui, é o tráfico de busão, mano. Olha que cidade maravilhosa, moleque. Nossa, olha o tanto de passageiro que tem aqui, cara. Puta que parou. Velho, a nossa... A nossa linha não consegue transportar isso tudo, não, cara. Inclusive, eu tinha que adaptar essa linha urbana de Green Bay, tá? Green Bay cresceu pra caralho e a linha urbana não consegue suportar esse tamanho de cidade, velho. Não consegue mesmo. Eu tenho que mudar. Eu vou mudar, inclusive. Mas não agora. Deixa eu ver aqui esses trenzinhos, né? Acho que eu vou vender esse trem aqui e vou comprar um trem maior, mano. Com certeza. Esse trem aqui, além de ser antigo pra porra... O outro aqui também, eu tenho que fazer isso também. Além de ser antigo pra porra... Eu tô realmente precisando de aumentar a capacidade de transporte. Vai pra garagem. Aqui também, eu vou ficar só ligeiro. Vou mudar esse aqui primeiro, depois eu já vou mudar o outro lá em cima. Mano, eu tô com muito dinheiro, velho. Tá chegando dinheiro, eu não sei nem de onde, mano. A gente vai fazer um bilhão aqui no caixa daqui a pouco. Na moral, a diferença é que ele tem uma vida útil maior, a potência dele é menor e ele é mais barato de manutenção. Não, mas eu prefiro isso aqui. No momento. Exatamente. Prontinho. Linha 6. Pronto. 30 a 0 bala. Agora a gente tem bastante cabaço da transporte aqui nessa linha. Agora eu não tenho que reclamar, não. O trem meu aqui de combustível tá chegando, né? Beleza, chega aí. Eu tenho que te trocar, velho, que você tá... Tá velho. Tá muito velho. Beleza, vamos lá. Apesar de tudo, ele ainda tá me dando um lucro absurdo, né? Não tem como, ó. Tá, eu vou vender o trem todo, porque os vagões também ficam velhos, tá? Se você for ver aqui, os vagões também têm vida útil, eles têm a mesma coisa. E eles vão ficar no caro também. Apesar de que a vida útil deles é bem grande, é 50 anos, né? Se bem que esse trem aqui também é 50 anos. Esses trens aqui que a gente tá pegando são uns trens muito cabulosos, velho. Isso aqui dura o resto do jogo. Vou pegar aqui uma carga de 234. Ela é menor do que antes. O outro tinha 250 e alguma coisa, né? Esse aqui é 234. Por quê? Porque como o trem é mais potente, então acaba que ele faz a viagem muito mais rápido, né? Então, sendo assim, pode ser um pouquinho menor, sim. É bom que a manutenção fica menor dele também. Olha, o trem tá chegando aqui perto de casa. Olha pra você ver se vocês tão ouvindo o barulho. Olha pra você ver como é o velho. Olha, dá pra ver que o trânsito já tá fluindo melhor, né? É só você ver os busão aí andando aí que você já vê que ele tá fluindo melhor. Aí, ó. A galera tá usando aqui, ó. Justamente o que eu disse, né? A galera tá usando mais aqui também. O tráfego aqui já ficou muito mais leve. Aqui. Eu não entendi muito bem o que a prefeitura quis fazer com essa estrada aqui, essa rua, velho. Mas, enfim. Eu vou ter que esperar um tempo pra avaliar se realmente vai tá melhor ou não essa rua aqui, velho. Qual o tráfego dela? Parece que sim, mas é só com o tempo, mano. Que você realmente tem certeza. Não tem como. Olha isso, velho. É muito, muito carro, velho. Inclusive, nessa cidade aqui deve tá tudo... Não, pior que não tá, velho. Olha isso. Essa cidade aqui não tá. O trânsito flui de boaça aqui. É porque ela não é grande, né? O problema não é o trânsito da rodovia. É juntar o trânsito da rodovia junto com o trânsito urbano, né? Quando junta os dois, aí fudeu. Essa é a questão. E outra coisa também, deixa eu dar uma olhada aqui na minha linha de avião, né? Pra ver se ela está me dando lucro, se eu posso expandir ela, como é que tá indo. Só pra me ter um pouco de noção. Bem, ela me deu um lucro considerável ano passado. Dois milhões, olha pra você ver. Na verdade, ano passado não, né? Até o momento desse ano. Então, é. A linha aérea já tá começando a dar um lucro. Isso é bom. Então, a galera já acostumou, né? A usar os aviões e tal. Isso é muito, muito bom. Muito bom mesmo. E, enfim... Eu acho que talvez a gente vai ter mais capacidade aí pra investir nas linhas aéreas, né? Porque antes elas estavam dando um prejuízo absurdo. Mas agora elas já não estão mais. Agora a coisa já tá começando a melhorar. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mano, eu tô curtindo demais esse jogo. Sério. Eu não sei porquê. Mano, esse jogo tá muito legal. Muito sensacional, véi. E, enfim... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Próximo episódio, vamos ver o que a gente vai arrumar aqui, cara. Tem muita coisa pra gente fazer. A gente tem dinheiro pra fazer basicamente qualquer coisa nesse jogo. Sem brincadeira. Só que é lógico. Lógico. A gente não pode vacilar, velho. Esse aqui é um tipo de jogo que, a partir do momento que você deslecha muito e você não tá nem aí e você começa a tomar prejuízo nas coisas, fazer uns investimentos retardados, você... É tipo... Você vai pra vala mesmo. Quanto maior seu império, maior sua queda, tá ligado? Porque quanto maior seu império, mais dinheiro você precisa em caixa pra renovar os veículos, manter a circulação e tudo mais, né? Então, querendo ou não, a gente tá com 416 milhões ali, mas a gente não tá com 416 milhões e se... A maioria daquilo ali, na verdade, tá pra sustentar a manutenção da empresa, tá ligado? Porque é muito grande a manutenção da nossa empresa. Se você for olhar nossas contas aqui, é absurdo, mano. Absurdo. Tipo, muito absurdo. O que a gente tem de gasto e tudo mais. Mas, enfim. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Galera, se vocês gostaram, provavelmente não se esqueça de deixar seu like, ativar seus furiosos, se você também quiser curtir, compartilhar esse vídeo na página do Facebook, clicar na descrição. Dicas construtivas e sugestões, deixe nos comentários que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos a todo mundo. Até a próxima. Fui!